Você sabia que existem métodos seguros para evitar gravidez em mulheres com problemas cardíacos? Eu sou o doutor Eduardo Belisario, sou médico cardiologista e intensivista e nosso bate-papo de hoje é sobre isso, sobre contracepção, métodos contraceptivos em mulheres com problemas no coração. Mas em primeiro lugar eu queria te dizer que tudo que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo é baseado nas diretrizes mais atuais, nacionais e internacionais, sobre esse assunto. Eu tive o carinho, eu tive ali a preocupação de tentar traduzir, contextualizar, trazer para a nossa realidade todas as informações sobre esse assunto. Por quê? Por que esse assunto é tão importante? Porque muitas das mulheres com problemas cardíacos que engravidaram, elas não estavam tomando nenhum método contraceptivo ou então estavam ali fazendo um método contraceptivo inadequado. E as mulheres que têm problemas cardíacos, elas têm um maior risco realmente, tem muitos estudos já falando sobre isso, que elas têm um maior risco de gravidez não planejada. Isso é ruim, porque muitas dessas mulheres estão tomando medicamentos com potencial teratogênico. O que é isso, doutor Belisario? É justamente aqueles medicamentos que podem trazer malformações para o bebê quando ele está se formando lá no útero da mãe. Por isso esse nosso bate-papo de hoje é tão importante. Se você tem uma amiga aí, se você conhece alguém, ou se você tem algum problema cardíaco, fica ligado nesse vídeo, porque ele é muito legal. Eu tive o carinho todo aí de prepará-lo para esclarecer essas dúvidas aí. Então vamos lá, bora começar. Primeiro nós vamos falar dos métodos contraceptivos. Nós vamos classificá-los. Isso, nós vamos procurar entender esses métodos contraceptivos. Nós vamos classificá-los de acordo com a taxa de eficácia, né? O quão eficaz é esse método em evitar a gravidez. Nós temos três tipos de métodos contraceptivos. O primeiro deles, o primeiro tipo, é aquele que consegue não falhar em até 1% dos casos. Então ele tem 99% de efetividade aí. O segundo tipo são aqueles que falham apenas de 6% a 12% dos casos. E nós temos um terceiro tipo, um terceiro grupo ali, que são aqueles que falham em até 28% dos casos. Vamos entender cada um deles, vamos conhecer quais são os exemplos de cada tipo desses métodos contraceptivos, que depois vai ficar mais fácil para que a gente possa falar dos problemas cardíacos. Eu vou falar hoje aqui de 10 grupos de doenças cardíacas. Ah, então eu vou deixar um bônus aí para o final, que não é uma doença cardíaca, mas que caminha junto ali com muitos problemas cardíacos, aumentando muito o risco dessas mulheres com problemas no coração. Mas eu vou falar de 10 grupos especiais aqui, 10 grupos bem interessantes com problemas cardíacos, para que você possa realmente definir qual método contraceptivo pode ser mais seguro para você, conversando com o seu médico, com o seu ginecologista. É muito importante lembrar também que esse vídeo foi o pedido de uma das queridas que me acompanham lá, o meu dia a dia lá no Instagram, eu falo, Dr. Belisario, fala aí sobre insuficiência cardíaca e anticoncepcional. Eu disse, poxa, eu não vou falar só sobre isso. Aproveitei para falar de várias doenças cardíacas aí e para falar também sobre como ajudar aí outras mulheres que têm outras doenças cardíacas que não só a insuficiência cardíaca. Então, nos métodos contraceptivos do tipo 1, eles têm uma taxa de falha menor que 1%. Aqui nesse grupo nós podemos dividi-los ainda em reversíveis e irreversíveis. Esses irreversíveis aí estão até já, não são tão irreversíveis assim. Quem são esses irreversíveis? São justamente a laqueadura, a ligadura de trompos, que a senhora diz, minha vizinha fez. Por quê? Porque era um método muito utilizado, muito antigo. Fulano é liguas trompas, não foi? Ficava nessa conversa aí, você estava ali fazendo fofoca. E temos também o correspondente masculino dessa cirurgia, que é a vasectomia, que é a esterilização masculina. Mas todas essas duas cirurgias hoje, elas podem ser reversíveis. Então, esse termo irreversível nem é ali um termo tão adequado assim. Mas ainda é classificado dessa forma. Então, são as opções cirúrgicas. Isso é importante falar porque no Brasil, por exemplo, inclusive tem uma lei atual dessa semana, desses dias aí, que baixou a idade, inclusive, para ter acesso a essas cirurgias. Não precisa mais da autorização do outro cônjuge para poder fazer as cirurgias pelo SUS, né? Então, é oferecido até de forma gratuita, digamos assim, pelo SUS aí, essas cirurgias. E pode ser uma opção para muitas mulheres, inclusive para as mulheres com problemas no coração. Depois, nós temos as reversíveis. As reversíveis aqui são as de longa ação, né? De longa permanência ali, de longo mecanismo de ação. Aqui nós temos, dentro desse grupo de reversíveis, o DIU, o dispositivo intrauterino. Um dispositivozinho pequeno que é introduzido lá no útero da mulher e evita a gravidez. O dispositivo intrauterino, ele pode ser hormonal ou pode ser de cobre, não hormonal. O de cobre, um nome comercial aí, muito conhecido, é o Andalan. E nós temos os DIUs, que são DIUs, dispositivos intrauterinos hormonais. Aí nós vamos falar aqui os nomes aqui, os tal de estreus. Mas esses dispositivos intrauterinos, que pode ser de levonogestrel, que é o Mirena, é o Cayena, mais modernamente. Eles são dispositivos intrauterinos que contêm hormônio. E aí eles vão fazer essa ação contraceptiva de evitar a gravidez por conta desses hormônios ali. Nós temos também os implantes subdérmicos, né? O Implanon, que também é um implante hormonal e vai evitar, vai ficar por longo período e vai evitar a gravidez também nas mulheres. Esses são os dispositivos do tipo 1. Então eles podem ser irreversíveis, que são as cirurgias. E podem ser reversíveis, que são os dispositivos intrauterinos e o implante subdérmico. Aí nós vamos agora para o tipo 2. O tipo 2 é o mais conhecido ali. O tipo 2 são os anticoncepcionais, como a gente costuma dizer, que podem ser anticoncepcionais injetáveis, podem ser anticoncepcionais orais, comprimidos, as famosas pílulas, mini-pílulas que mudaram a história da medicina, mudaram a história do planejamento familiar. E para as mulheres com cardiopatia isso também foi muito importante. Mas aqui nós precisamos fazer um paralelo, uma distinção entre essas pílulas aqui, entre esses injetáveis, porque é primordial que nós possamos entender isso. Nós temos pílulas que são apenas derivadas ali, são apenas de progesterona, de progestagênio, como a gente fala. E nós temos ali pílulas que são combinadas de progesterona e estrogênio. O que é isso do tubulizário? São hormônios, hormônios presentes no nosso corpo, no corpo da mulher, mas que você vai ingerir de forma exógena, vem de fora, ou através de uma injeção, ou através de comprimidos. Dentre os anticoncepcionais de pílula, de progestagênio, de progesterona, nós temos aqui nesse grupo o Serazet, o Micronor, que são pílulas aí comuns conhecidas. Nas combinadas, nós também temos pílulas muito conhecidas, inclusive mini pílulas, que são frações ali menores, frações menores ali desses hormônios, justamente para tentar evitar a gravidez e não trazer tantos efeitos colaterais. Nesses grupos aqui de pílulas combinadas, nesse tipo 2 ainda, nós temos as pílulas Gracial, Yasmin, nomes aí comerciais dessas pílulas combinadas. No tipo 2, que vão ter uma eficácia ali em evitar a gravidez, vão falhar apenas de 6 a 12%, nós ainda temos o diafragma e o anel vaginal, que estão ainda dentro desse grupo aqui. E por fim, nós temos os do tipo 3. Esses que são classificados, métodos contraceptivos do tipo 3, que são classificados aqui como tipo 3, eles podem evitar a gravidez, falhar em evitar a gravidez em até 28% dos casos. Por quê? Porque aqui nesse grupo é que está a famosa tabelinha, é que está o coito interrompido, é que estão métodos de barreira, como por exemplo o preservativo. Então, esses métodos, eles podem falhar em até 28% dos casos. Poxa, Dr. Belisar, você falou pra caramba aí de negócio de contraceptivo, de contraceptivo com hormônio, sem hormônio. Por que você está falando tudo isso? Por que isso é importante? Nós vamos entender agora por que isso é tão importante. Por que eu falei tanto dessa questão dos hormônios aqui? Os hormônios, estrogênio, progesterona, estão normalmente no corpo da mulher. Só que quando eles vêm de fora, são injetados, são implantados, quando eles vêm de forma oral, quando a mulher ingere esses hormônios, ela pode criar vários, esses hormônios criam vários metabólitos ativos. E esses metabólitos ativos, tanto a progesterona quanto o do estrogênio, eles vão ter ali ações sobre o corpo da mulher. Eles vão interferir no metabolismo do colesterol, eles vão interferir no metabolismo da glicose, dos açúcares no sangue da mulher, eles vão interferir no mecanismo de hemostasia sanguínea. O que é isso, doutor Belisario? É o controle da coagulação, é assim que você controla os sangramentos. Então, esses hormônios têm a capacidade de interferir, inclusive, nisso. Por isso que é tão importante que a gente fale aqui sobre essas questões, sobre esses hormônios. Por exemplo, quando a gente fala de estrogênios, do estradiol, né, que está presente aí em muitas pílulas anticoncepcionais combinadas, ele tem a capacidade de fazer, dentro desses metabólitos ativos, que são pequenas frações desse estradiol, provocar várias alterações no corpo da mulher. Como, por exemplo, aumentar a retenção hídrica, tem a capacidade de aumentar a pressão arterial, ele pode interferir aumentando níveis ali de algumas frações do colesterol, ele pode criar, dentro do organismo da mulher, um estado pró-coagulante e tudo isso pode provocar alterações no corpo da mulher e da mulher cardiopata, da mulher com problemas cardíacos, tudo isso pode ser muito deletério. Pode aumentar o risco dela fazer trombose, pode aumentar o risco de descontrolar a pressão, por isso que é tão importante que você tenha esse conhecimento. Ah, então os de progesterona são maravilhosos. Não é bem assim. Muitos dos anticoncepcionais contêm do progesterona, eles têm ali até algumas gerações, as gerações mais antigas, por exemplo, elas provocavam muitos efeitos adversos. Dentre esses efeitos adversos, por exemplo, os de primeira e segunda geração, continham noretidrona, ainda contêm noretidrona, que é um hormônio ali progestagênio, mas derivado da testosterona, que também vai provocar retenção hídrica, também vai alterar a pressão arterial, pode reduzir o bom colesterol, pode provocar acne, aquelas alterações androgênicas ali, que pra mulher são muito ruins, pra mulher são muito desconfortáveis, e pra mulher cardiopata também é muito ruim. Já os de terceira e quarta geração, que contêm progestagênio, mas são de gerações mais modernas, eles reduziram bastante esses efeitos colaterais aí, as concentrações e as quantidades também de progestagênio foram ficando menores, então eles reduziram muito esses efeitos colaterais, e colaboraram aí pra qualidade de vida da mulher. Se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve nesse canal, já compartilha, já salva, já ativa o sininho aí, pra que você não perca nenhum assunto, sobre como esse aqui, pra gente saber melhor como cuidar do nosso coração, já manda pra sua amiga aí, já compartilha esse vídeo. Agora que você já sabe tudo aí, sobre anticoncepcionais, vamos falar dos problemas cardíacos, vamos falar então desses 10 grupos ali, de doenças cardíacas, que nós nos propomos a conversar hoje aqui com vocês, pra que vocês possam decidir. Vamos começar logo aí com pressão alta, as mulheres que têm pressão alta. Pras mulheres que têm pressão alta, nós vamos aqui dar três exemplos pra que você possa entender melhor. Então, nesse primeiro grupo das mulheres que têm pressão alta, nós temos as mulheres com pressão controlada. Tá tomando remédio direitinho, tá tudo ótimo, e aí ela decidiu que vai tomar um anticoncepcional, qual anticoncepcional que ela pode tomar? Qualquer um, tá? Ela pode tomar qualquer anticoncepcional se a pressão estiver controlada. Não há restrições pra mulher que tem pressão alta e tem a pressão controlada. Mas vamos pensar aqui numa mulher que descobriu agora, pouco tempo, que tem pressão alta. A pressão ainda, ela tá mudando ali o seu estilo de vida, a dieta ainda não tá tão legal, ainda tá muito sedentária, e aí a pressão ainda tá ali, 15, 14, mas ela precisa evitar a gravidez, ela tem que tomar anticoncepcional. Quais são os anticoncepcionais que ela pode tomar? Ela tem que evitar os anticoncepcionais que contêm o estrogênio. Pode dil? Pode. Pode dil de cobre? Pode. Pode dil hormonal? Pode. Pode implante? Pode. Pode anticoncepcional injetável? Pode também. O ideal é que ela comece a evitar os anticoncepcionais que contêm estrogênio. Agora vamos pensar numa situação, que é uma situação que parece um pouco dramática, mas o que acontece? Vamos pensar na mulher que vai pra emergência com a pressão descontrolada. Chega lá, a pressão tá 19, 20 de pressão, e aí ela tá lá, vai ser até internada às vezes pra controlar melhor essa pressão. E aí? E o anticoncepcional que ela vinha tomando? Faz o que com esse anticoncepcional? Entra em contato com o ginecologista. Ah, não tem ginecologista. Informa pro médico que tá lá. Doutor, eu tomo aqui o meu anticoncepcional, como é que fica? Se você tiver tomando uma pílula, ou mini pílula, que contém estrogênio, vai ter que parar, tá? E vai ter que optar, provavelmente, por um outro anticoncepcional que seja de progestagênio, que contém apenas progesterona. Quando você controlar a pressão, receber alta, você volta no seu ginecologista e aí opta ali por um método que vai ser melhor pra você, que você vai se adaptar melhor. Mas é muito importante passar essa informação pro médico que estiver te atendendo lá, pra que você possa fazer esse ajuste, prevenir a gravidez, manter realmente esse controle, tomar seu anticoncepcional, mais com segurança, pra que não traga mais prejuízo ainda ali pra sua pressão arterial. Agora nós vamos pro grupo de mulheres ali, nosso segundo grupo são as mulheres com doença isquêmica do coração. Vixe, doutor Belizar, mulher que já infartou, ainda tá pensando em engravidar, se daí não é coisa de mulher velha não, eita que nada, infelizmente, as mulheres têm infartado cada vez mais jovens. E assim, ainda tem isso, estão engravidando cada vez mais velhas. A Organização Mundial de Saúde considera ali que o período de fertilidade, o período da idade fértil da mulher vai até os 49 anos. Mas a gente sabe que cai a chance de engravidar e muito após os 40 anos de idade, mas nós temos mulheres engravidando ali com mais de 40 anos, ou até mais de 50 anos. Tá aqui a Cláudia Raia, que não me deixa mentir, que engravidou aí com 55 anos. Mas para as mulheres que têm problemas cardíacos, que são cardiopatias isquêmicas, infarto, risco de ter um infarto, ou já teve um infarto, como é que essas mulheres devem se comportar? A melhor opção para essas mulheres aqui parece ser DIU de cobre, ou anticoncepcionais que tenham apenas progestogênio. Os anticoncepcionais de estrogênio devem ser evitados. Implantes, pode? Pode, mas talvez ali o DIU de cobre seja uma melhor opção para essas mulheres. Nós vamos agora para o terceiro grupo. O terceiro grupo são de mulheres que tiveram uma trombose venosa profunda, a famosa TVP, tiveram uma embolia pulmonar. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque num cenário pós-Covid, onde muitas mulheres jovens tiveram, era uma doença extremamente trombogênica, que causava muitos trombos, muitas mulheres tiveram Covid, muitas mulheres sofreram ali um pouquinho com essa coisa, e até mesmo tem essa questão do tabagismo, tem muita questão, o próprio anticoncepcional pode aumentar. Então, assim, se você já teve uma história de trombose, tem que ter um pouco de cuidado, tá? Para essas mulheres que tiveram uma história de trombose, DIU de cobre é uma boa opção. Pode fazer implante? Pode fazer implante. Pode fazer DIU hormonal? Pode fazer DIU hormonal. Pílula, pílula de progestogênio. Evitar as pílulas que contenham estrogênio. Vamos lá para o quarto grupo, então. Quarto grupo são as mulheres com obesidade. Tem alguma restrição para as mulheres com obesidade? Não. Essas mulheres com obesidade, elas podem tomar qualquer anticoncepcional, fazer qualquer método contraceptivo. A orientação que fica aqui, se optar por pílulas combinadas de progestogênio e de estrogênio, fazer as mini pílulas ali, as pílulas com a menor fração desses hormônios. Doutor Belisario, mas eu não vou mentir, eu não vou mesmo mentir para o senhor. Vou dizer aqui que, na verdade, o colesterol está alto, a glicemia está descontrolada, não é só o peso que está ruim, não. Tem muita coisa acontecendo. Aí já é o quinto grupo. Aqui no quinto grupo, se você tem vários fatores de risco, obesidade, colesterol alto, sedentarismo, se existem vários fatores de risco, história familiar positiva, para as doenças cardiovasculares, aqui você já entra dentro do quinto grupo. Nesse grupo, você tem que evitar os anticoncepcionais que contêm o estrogênio. Então, as mini pílulas combinadas ali, as pílulas combinadas, você não pode fazer. Os outros métodos contraceptivos, você pode usar direito ainda. Mas, eu estou belezado, não vou, não vou, não vou lhe enganar, não vou mentir nada. Eu também fumo. Aqui já é o sexto grupo. Nesse grupo, que é o grupo de mulheres tabagistas, a gente precisa fazer uma pequena divisão. As mulheres que têm menos que 35 anos de idade, e mulheres com mais de 35 anos de idade. Mulheres com mais de 35 anos de idade que fumam, fumam, tá? Mulheres tabagistas mais de 35 anos de idade que fumam e que, também, as mulheres aqui que entram que têm uma alta carga tabágica, então, fumam muito, mesmo que tenham uma idade menor que 35 anos. Elas são classificadas aqui. Essas aqui precisam evitar dispositivos ou métodos contraceptivos que contenham estrogênio, tá? Para as que são menores de 35 anos e que fumam, você pode utilizar qualquer anticoncepcional. Se for utilizar a pílula combinada, preferir as mini-pílulas, as pílulas que têm uma quantidade menor de estrogênio. Vamos para o sétimo grupo. O sétimo grupo é justamente o grupo ali de mulheres cardiopatas, mulheres com problemas cardíacos, que motivou a criação desse vídeo, motivou, foi o pedido da nossa querida que acompanha ali o nosso dia a dia no Instagram, que pediu, doutor, fale das mulheres com insuficiência cardíaca. Qual o método anticoncepcional que essas mulheres podem utilizar? Aqui também a gente tem que dividir em dois grupos. As mulheres que têm uma disfunção leve do coração. Para as mulheres que têm uma disfunção leve do coração, ela pode utilizar, ela deve preferir dispositivos de longa reação, como por exemplo o dispositivo intrauterino, seja ele hormonal, seja ele de cobre, e ela pode preferir também um implante, ela pode utilizar um implante, ela pode fazer métodos que sejam métodos irreversíveis, a laqueadura, pode conversar com o esposo, a possibilidade de fazer esse controle e essa conversa de planejamento familiar através da vasectomia, mas ela ainda pode utilizar pílulas de progestogênio. Agora, se ela tem uma disfunção moderada grave, ela deve preferencialmente fazer esses dispositivos que são dispositivos de longa permanência, seja o DIU, um dispositivo de cobre, dá preferência a esses dispositivos que não contêm hormônio. Isso vai ser eficaz, está dentro do tipo 1, tem menos de 1% de falha ali e vai trazer menos prejuízo para a vida dela e tudo. Ainda pode utilizar os dispositivos hormonais, intrauterinos que são hormonais? Pode, hoje em dia tem dispositivos como eu falei, por exemplo, ocaína, que tem uma quantidade menor ali de hormônios e pode ser uma opção também para essas mulheres. No oitavo grupo nós temos as mulheres que sofreram um AVC. Isso mesmo, mulheres cardiopatas que sofreram um AVC e querem prevenir a gravidez, querem continuar tomando o seu anticoncepcional, querem fazer um método anticoncepcional. Qual a melhor opção para essas mulheres? Dispositivo intrauterino, um dispositivo de longa permanência. Então, pode ser um dispositivo de cobre melhor ainda para essas mulheres. Pode utilizar dispositivo hormonal? Pode. Doutor Belisar, por que você fica falando de dispositivo hormonal? Porque aqui pode, aqui o de cobre era melhor para essas mulheres que tiveram AVC e você fica falando. Nós temos que pensar aqui, pessoal, na questão da qualidade de vida dessa mulher. Por exemplo, dispositivos hormonais, dispositivos intrauterinos que contêm hormônio, ele reduz a quantidade de cólica na mulher. A mulher, alguns deles ali, vão suprimir a menstruação. Em geral, vai suprimir a menstruação, vai reduzir muito a quantidade de cólicas, vai melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, tem que ser ofertado, tem que ser oferecido também essa possibilidade. Mas ali, o diodo de cobre parece estar na frente para essas mulheres que já tiveram AVC. Vamos para o nono grupo, mulheres com arritmia cardíaca. Lembra lá do estrogênio? Daqueles anticoncepcionais que contêm estrogênio? Aqui, eu te digo com certeza, mulheres que têm arritmias cardíacas devem evitar anticoncepcionais que contêm estrogênio. Porque uma daquelas alterações que ele é capaz de provocar que esses metabólicos ativos do anticoncepcional com estrogênio, das pílulas combinadas podem provocar no corpo é o prolongamento do intervalo QT. O que é isso, doutor Belisario? É uma alteração eletrocardiográfica, uma alteração no ritmo do coração que pode degenerar para uma arritmia muito mais grave. Então, além de aumentar muito o risco de eventos cardioembólicos, lembra que eu falei que o estrogênio tem esse poder de ser procoagulante, de fazer realmente coágulos dentro da corrente sanguínea da mulher. E para a mulher que já tem arritmia, isso é um risco totalmente desnecessário. Esse tipo de contracepção deve ser evitada na mulher que tem arritmia. No décimo grupo, no décimo grupo nós vamos juntar aqui dois grupos de mulheres que têm problemas cardiológicos ali, que são as mulheres que já sofreram uma endocardite, que é uma infecção lá no coração, que sofreram uma infecção na válvula cardíaca e as mulheres com hipertensão pulmonar. Essas mulheres, elas precisam evitar os anticoncepcionais que contêm o estrogênio. Doutor Belisario, quem foi que você deixou para o final aí? Quais foram aí? Qual era que esse grupo ali meio que surpresa deixou essa recomendação para o final? Pessoal, esse grupo é das mulheres diabéticas. Por que? Não é um problema cardiológico, mas anda intimamente ligado ali com os problemas cardíacos, aumentando muito o risco de complicações das mulheres com cardiopatia. Nas mulheres diabéticas, a gente também precisa dividir em dois grupos. Mulheres que já têm lesões em órgãos-alvo, como é que é isso? Mulheres que já têm ali consequências desse tempo prolongado de diabetes. Seja uma nefropatia diabética, que é uma alteração nos seus rins, uma retinopatia diabética, que é uma alteração nos seus olhos, pode ser também uma neuralgia, uma neuropatia, problemas ali dos nervos já, uma vasculopatia, algumas consequências já desse tempo de diabetes avançado. Claro, para essas mulheres anticoncepcionais que contenham estrogênios tem que ser evitados. Para essas mulheres também é mais seguro os dispositivos que sejam implantados e dispositivos que sejam de longa duração, como por exemplo o DIU de cobre, o DIU hormonal. Pode fazer pílula, preferência para as pílulas de progesto da gênio. Pode fazer anticoncepcional injetável, as injeções, aqui fica uma ressalva. Os anticoncepcionais injetáveis que contenham medroxiprogesterona, aqueles que são ali vão durar 3 meses, eles em geral tem que ser evitados por mulheres diabéticas por contribuir para o descontrole do diabetes, por contribuir para uma alteração glicêmica ali, para uma alteração da glicemia no sangue das mulheres diabéticas. Então talvez esses anticoncepcionais injetáveis que são trimestrais devam ser evitados para esse grupo de mulheres diabéticas. então resumindo, vocês viram que nós falamos bastante aqui de estrogênio, então você já conversa lá com a sua ginecologista, doutora, tem estrogênio aqui nesse anticoncepcional? Porque na maioria dos casos o estrogênio deve ser evitado e vocês viram que os métodos contraceptivos de longa duração, de longo tempo de ação, como os dispositivos intrauterinos, o implante, ele é bem tolerado na grande maioria dos casos pelas mulheres cardiopatas. uma coisa importante que precisamos dizer aqui é que métodos de barreira como os preservativos são orientados para as mulheres com cardiopatia, principalmente para as mulheres que não têm parceiro fixo ou um parceiro eventual para reduzir o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Eu sou o doutor Eduardo Belisario, esse foi o nosso assunto de hoje, contracepção nas mulheres com problemas no coração, sou médico cardiologista e intensivista e a gente vai sempre toda semana bater esse papo aqui sobre vários assuntos que possam te ajudar a cuidar melhor da saúde do seu coração. então.